Duas tentativas de feminicídio foram registradas em Santa Catarina nas últimas 24 horas. Nós vamos falar com a repórter Fernanda Moro, que tem mais informações a respeito desses crimes aí na região. Fernanda, bom dia. Bom dia, Rogério. Olha só, em Herval, uma mulher acordou nessa madrugada sendo agredida pelo próprio marido. Ele tentou estrangular e também machucou a mulher com vários socos até que ela acordasse e começasse a gritar. A filha da vítima que estava na casa ouviu os gritos da mãe, viu o padrasto agredindo a mãe e ligou para a polícia militar que rapidamente chegou até a casa e prendeu o homem. A outra tentativa de homicídio, Rogério, foi registrada na cidade de Orleans. Ainda na tarde de ontem, uma mulher lavava a louça logo após o almoço, durante a tarde, quando sentiu um golpe de faca nas costas. Ela caiu no chão por conta do ferimento e viu que o agressor era o ex-companheiro. Mesmo caída, ele continuou ferindo a mulher, ele continuou desferindo golpes de faca nela. Ela, por muita sorte, conseguiu tirar a faca da mão do agressor, conseguiu correr e pedir ajuda. Ela foi conduzida ao hospital com ferimentos nos dois braços e também ferimentos nas costas e o homem foi preso. Lembrando, Rogério, que Santa Catarina é um dos estados mais violentos para mulheres. Só nos primeiros cinco meses desse ano, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, mais de 5 mil agressões foram registradas e até agora, nesse ano, 35 feminicídios, ou seja, 35 mulheres foram assassinadas por companheiros, ex-companheiros, ex-namorados. Enfim, um dado lamentável que a gente traz do nosso estado.